Olá, alunólogos! Estamos dando continuidade ao processo civil e chegamos num momento muito importante, que é a fase executiva ou o processo de execução. É importante a gente saber que existem as duas possibilidades, dependendo do título, o título executivo que o autor possui, ele vai utilizar um procedimento ou outro. Então, olha só, primeiro eu coloquei para vocês aqui um conceito do Eduardo Wambier, que fala o seguinte, que a tutela executiva, ela busca a satisfação ou a realização de um direito já acertado ou definido em título judicial ou extrajudicial, com vistas à eliminação de uma crise jurídica de adimplemento. Consiste dessa maneira na atuação de um direito a uma prestação, ou seja, na atuação de uma conduta prática do devedor. A gente pode dizer que a tutela executiva existe quando há a necessidade de satisfazer o credor por alguma obrigação que não foi adimplida pelo devedor. Então, pode ser que a gente tenha uma fase de conhecimento antes, apenas para que o devedor tenha a possibilidade de se defender e o credor tenha a confirmação em juízo de que existe aquela dívida decorrente de uma obrigação não satisfeita e que, portanto, ele poderá iniciar essa fase executiva, né, prestando aí essa tutela executiva, utilizando o judiciário, né, o estado juiz para atingir o patrimônio desse devedor. É basicamente esse o conceito. Então, a execução, ela pode ocorrer de duas formas e depende da natureza do título executivo. O artigo 515 do CPC traz para a gente todas as espécies de título executivo judicial e o artigo 784 de título executivo extrajudicial. A diferença entre eles é que o título executivo judicial, ele foi formado dentro do poder judiciário e o título executivo extrajudicial, como o próprio nome diz, extra, fora do poder judiciário. E por conta disso, o procedimento para buscar a satisfação que está confirmada nesse título vai ser distinto também, dependendo da natureza dele. Se é um título executivo judicial, cumprimento de sentença, né, é o nome desse procedimento executivo que é uma fase que vem depois da sentença e, havendo liquidação de sentença, depois da liquidação de sentença. A partir do artigo 513, né, e seguintes, tem todo o procedimento, é o livro 1 da parte especial do CPC, tem todo o procedimento desse cumprimento da sentença. Agora, quando o título é extrajudicial, o procedimento executivo é o processo de execução, que está no livro 2, a partir do artigo 771. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente, porque o processo de execução, ele é o primeiro processo que está existindo entre o devedor e o credor e consubstanciado em um título que foi formado fora do judiciário. Então, se eu já tenho esse título que foi formado fora do poder judiciário, eu posso iniciar diretamente a execução. Eu não preciso de passar pela fase de conhecimento para que o juiz reconheça a existência daquele direito, porque ele já está consubstanciado no título executivo. Já o cumprimento da sentença, como o próprio nome diz, é uma fase que vem depois da fase de conhecimento e tem aqui a obtenção de uma sentença. Então, quando eu tenho a sentença, eu inicio a fase executiva de cumprimento de sentença. Eu coloquei para vocês também os princípios, que alguns autores chamam de regras, do título executivo. E eles vão, de certa forma, embasar, de um modo geral, esse conhecimento que a gente precisa ter sobre esses dois procedimentos. Um princípio, os dois estão em latim. Nula é execucio, se não é título. O que significa isso? Não há execução sem título. Então, observe, como eu estou mostrando para vocês, eu tenho duas formas de realizar uma execução, dependendo da natureza do meu título, porque sem título não há execução. E ainda, nula títulos, se neleje. Não há título sem lei. Só a lei é apta, só a lei é capaz de criar título executivo. Então, nessas situações, é importante a gente saber que para a criação de um título executivo é necessário todo aquele processo legislativo definido na Constituição Federal. Não existe a possibilidade das partes criarem um título mediante um contrato, uma negociação processual. Não existe a possibilidade do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça criarem uma nova modalidade de título, porque somente a lei tem aptidão, tem poder para criar um título executivo. Com base nisso, facilita todo o entendimento da execução que começa agora. Tá certo? Então, olha só, nós vamos analisar, primeiro, quais são os títulos judiciais, que são aqueles que vão embasar o cumprimento da sentença. Então, ó, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dá-se a de acordo com os artigos previstos neste título. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa. Observa que todos os tipos de obrigações que nós temos, né, que são permitidas no nosso ordenamento jurídico, estão aqui nesse inciso primeiro. Então, uma decisão que reconheça a exigibilidade de uma dessas obrigações é um título executivo judicial. Por que que é judicial? Porque essa decisão, olha só, ela foi proferida no processo civil. Por isso que ela é judicial. Aqui, eu vou englobar, não apenas a sentença, mas também as decisões interlocutórias, quando reconhecerem essa exigibilidade, e também os acórdãos, né, proferidos naqueles, aquelas decisões que são proferidas em sede recursal pelos órgãos colegiados dos tribunais. Ok? Além disso, o inciso 2 e o inciso 3 falam basicamente a mesma coisa. Ambos falam sobre uma decisão homologatória de autocomposição. Porém, no inciso 2, a autocomposição é judicial. E no inciso 3, a autocomposição é extrajudicial, de qualquer natureza. Então, observa que não importa se a minha autocomposição é judicial ou extrajudicial. Ela precisa ser homologada pelo juiz para ter eficácia jurídica. E depois que ela passa por essa homologação, ela tem a natureza de título executivo judicial, porque ela passou pelo juiz. Tá certo? Então, aqui, pessoal, essa autocomposição são os acôrdãos firmados pelas partes, né, pelos interessados, pelos envolvidos na LIDE, ok? Judicial, quando é feito dentro do próprio processo. Extrajudicial, quando é feito de forma ali externa, tá? O inciso 4 fala do formal certidão de partilha, exclusivamente em relação a inventariante, herdeiros, sucessores a título singular ou universal. Pessoal, mais uma questão importantíssima. Olha só, formal certidão de partilha são documentos similares. Um formal é obtido dentro de um processo, de uma ação de inventário. A certidão de partilha é obtida no inventário que é feito extrajudicialmente, aquele inventário feito no cartório, tá? Então, preenchido determinados requisitos legais, é possível, né, ser realizado o inventário no cartório. Ou, né, também, caso não cumpra esses requisitos, ou também por disponibilidade da própria parte, né, dos herdeiros e do inventariante, poderá ser feito judicialmente. Então, o nome do documento que decide, né, esse inventário muda de acordo com aonde esse inventário foi feito. Então, quando ele é feito no judiciário, é chamado de formal de partilha. Quando ele é feito lá no cartório, ele é chamado de certidão de partilha. Mas ambos têm a mesma natureza, que é a natureza de título executivo judicial. Mas eles só são oponíveis aos herdeiros, ao inventariante e aos sucessores a título singular ou universal. Qual a diferença de um sucessor singular para um sucessor universal? Vamos fazer um parênteses aqui. O sucessor a título singular é aquele que recebe um bem através de um testamento, por exemplo. Quando o Decujus deixou no testamento uma casa para uma determinada pessoa, um carro para determinada pessoa, essa pessoa vai ser ali um sucessor, né, a título singular. Agora, quando os bens, todo o patrimônio do Decujus, eles são transferidos para os herdeiros ou totalmente para um único herdeiro ou uma fração daquele patrimônio dividido para o número de herdeiros, a gente chama de sucessor universal. Certo? Então, vamos lá. Crédito do auxiliar de justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Esse auxiliar da justiça pode ser, por exemplo, o perito, o tradutor, o intérprete, né? São aquelas pessoas, aqueles servidores que participam do processo realizando atos pontuais e são nomeados para atuar naquele processo especificadamente. Dessa forma, quando lhe são atribuídos honorários, caso esses honorários não sejam pagos pela parte, se os honorários forem definidos numa sentença, por exemplo, aquela decisão é considerada um crédito de auxiliar da justiça e foi aprovado por uma decisão judicial. Então, ela tem natureza de título executivo judicial. Então, um perito, por exemplo, que não recebeu os honorários de uma perícia, ele poderá utilizar aquela decisão como um título para executar a parte que não fez o pagamento. A sentença penal condenatória transitada em julgado. É importante a gente prestar atenção nesse finalzinho. Transitada em julgado. Por quê? Quando a gente tem uma sentença penal condenatória, quando a gente tem a prática de um crime, a competência vai ser do juízo criminal, né? Agora, quando esse crime, através dele, existe uma obrigação de indenizar e essa obrigação se estende aos atos da vida civil, por exemplo, um crime que causou um dano a uma propriedade. Então, além de apurar a responsabilidade daquele suposto autor do fato, né? Pela prática daquele ato que gerou aquele dano, ele também terá, caso seja responsabilizado pela prática do crime, ele também poderá ser responsabilizado no âmbito civil. Então, por isso que eu preciso esperar essa decisão penal transitar em julgado. O que significa isso? Que ela se tornou definitiva. Que não cabe mais nenhum recurso. Porque enquanto não esgotarem todos os meios recursais, esse suposto autor do fato, ele é inocente, né? Ele não pode ser condenado e muito menos executado no âmbito civil, se nem a questão do crime ficou decidida ainda. Então, quando eu falo de sentença penal condenatória, eu preciso esperar o trânsito em julgado dessa sentença penal para que ela tenha eficácia executiva e eu utilize o cumprimento de sentença. Tá certo? Sentença arbitral é aquela proferida no juízo arbitral, né? Já falei algumas vezes sobre o juízo arbitral com vocês aí no decorrer das nossas aulas e o que significa é que quando a decisão é proferida pelo árbitro ou pela comissão de arbitragem lá no juízo arbitral, ela por si só tem eficácia executiva. Porém, o juízo arbitral, ele não pode iniciar essa execução porque somente um Estado tem o poder, né? De impor ao devedor, ao executado, determinadas medidas, como, por exemplo, bloquear a conta bancária dele, penhorar bens que ele possui. Então, nesse caso, como o juízo arbitral não pode fazer isso, essa sentença arbitral, se tiver que ser executada para satisfazer o credor, vai haver a necessidade de utilizar o judiciário através do cumprimento de sentença. Por que que é cumprimento de sentença? Porque vem de uma sentença arbitral, tá certo? Sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Atenção porque também é um requisito para essa sentença estrangeira. Por quê? Porque nós temos a jurisdição e nós temos a soberania dos Estados-nações. Então, cada país, cada Estado ou nação tem a sua soberania que deve ser respeitada pelos outros Estados estrangeiros. Dessa forma, uma decisão que foi feita, que foi proferida em outro país, ela só tem força executiva, ela só pode ser cobrada, ela só pode ser exigida no Brasil se ela passar por um procedimento ali dentro do STJ que leva a essa homologação. Por isso que a gente diz que a decisão estrangeira, a sentença estrangeira, ela tem que ser homologada pelo STJ. Porque enquanto ela não for homologada, ela não tem a eficácia executiva que eu preciso para iniciar o cumprimento de sentença no Brasil. E o que que o Superior Tribunal de Justiça vai fazer? Vai verificar se aquela sentença, ela não afronta a nossa Constituição, as nossas garantias fundamentais individuais. Imagina que o devedor foi condenado a uma pena de tortura, por exemplo. Porque lá num determinado país do Afeganistão, do Oriente Médio, ficou definido que ele seria torturado pela dívida e pelo prejuízo que ele causou ao credor. No Brasil, essa pena não vai ser executada, né? Por quê? Porque a nossa Constituição veda a tortura. Entende? Então, por isso que há uma necessidade de passar pelo STJ. Só depois da homologação é que eu posso iniciar o cumprimento da sentença. E a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do execuato a carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. É importante, deixa eu só fazer um parênteses com vocês aqui também, que os dois passam pelo Superior Tribunal de Justiça. Cuidado! Nenhuma delas passa pelo STF. E isso, antes da emenda 45 de 2004, era o STF, o órgão responsável. Cuidado, porque vai que o examinador queira te confundir na hora da prova, né? Então, todas as duas vão passar pelo STJ, ok? E aí, olha só. Nesse caso, essa decisão interlocutória estrangeira, eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina que lá na França está sendo discutida a guarda de uma determinada criança. E aí, a mãe dessa criança, ela é renação. O pai tá querendo a guarda. E a mãe, ela é renação. Acontece que a mãe, ela veio pro Brasil. Não importa se ela é brasileira, se ela tem família aqui, ou se ela não tem nada a ver com o Brasil. Mas ela fugiu com a criança pro Brasil. Pergunto a você que tá aí me assistindo. Será que o juízo da França, aquele juiz que está processando e julgando a ação de guarda, pode determinar que o oficial de justiça do judiciário, né? Francês, venha pro Brasil buscar essa criança e realizar a busca e apreensão, remetendo essa criança para a França novamente? Isso não geraria uma confusão muito grande, né? Um tumulto muito grande no mundo? Por quê? Porque há uma interferência na soberania. Como eu falei com vocês, nós temos as soberanias separadas e devem ser respeitadas dentro dos limites territoriais da nação. Então, os nossos mares territoriais, o nosso ar, né? Nós temos um limite ali que não pode ser ultrapassado. Dessa forma, nesse exemplo, não poderia o juiz da França determinar que o oficial de justiça francês viesse buscar essa criança aqui. O que deveria ser feito nesse caso? Uma cooperação internacional. Lá na França deveria ser comunicado ao órgão responsável pelas relações exteriores, né? Aqui no Brasil, nós temos o Ministério da Justiça, que é o órgão responsável por isso. Na França, tem o seu órgão específico. E lá, a partir deste órgão, deveria ser feita uma comunicação com o Ministério da Justiça do Brasil para que o Ministério da Justiça localizasse essa criança com essa mãe e onde essa criança com a mãe estivesse, fosse determinada através também dessa cooperação que a Justiça Federal daquele lugar, através do oficial de justiça, realizasse a busca e apreensão do menor e depois esse menor seria ali devolvido para o seu país de origem, vamos dizer assim, tá certo? Então, é importante vocês saberem por quê. Olha só, quando vem essa decisão interlocutória estrangeira, Então, imagina que o juiz da França, ele remeteu essa decisão interlocutória estrangeira solicitando a busca e apreensão do menor. Ela vai passar necessariamente pelo STJ. Por que ela vai passar pelo STJ? Porque o STJ vai conceder o exequato que é o chamado cumpra-se. Só depois que o STJ dá o cumpra-se, é que vai haver a possibilidade da Justiça Federal realizar a busca desse menor. Então, nós temos órgãos que trabalham em cooperação. O STJ, o Ministério da Justiça e a Justiça Federal do local onde se encontra a pessoa ou a coisa, né? Onde deve ser realizada aquilo que ficou determinado na decisão interlocutória estrangeira, tá? Então, observe, nós temos aí nove incisos, porque o 10 foi vetado. Nove incisos. E é muito importante memorizar esses incisos, porque às vezes, a única coisa que o examinador quer de você é que você identifique o que é título judicial e o que é título extrajudicial. E aí, observa que eu, propositadamente, destaquei de vermelho algumas palavrinhas. Decisões, decisões, decisão, 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 sentença, sentença, sentença e decisão. Nossa, ajuda pra caramba, né? Então, todas essas palavras que começam com sentença ou que tem alguma decisão envolvida, elas vão ser título executivo judicial. A gente não confunde com extrajudicial, porque o extrajudicial não aparece essas palavrinhas pra gente, tá bom? Agora, essas duas, o inciso 4 e o 5, eu não destaquei, eu deixei eles em pretinho aqui. Por quê? Porque o formal certidão de partilha e o crédito auxiliar de justiça, eles, vocês vão ter que memorizar. O crédito auxiliar da justiça, observa que ele tem que ter sido aprovado por uma decisão judicial para que ele tenha eficácia executiva. O único que não aparece nem sentença nem decisão no seu texto é o formal e a certidão de partilha. Mas vocês vão lembrar que toda vez que eu falar de inventário, eu estou falando de título executivo judicial. Mesmo o inventário que foi feito extrajudicialmente, tá certo? Leiam muito esse 515 e atenção a essas palavras que a gente destacou aqui para não confundir, tá bom? Bom, o parágrafo primeiro, ele traz uma informação importante. Ele fala que nos casos do inciso 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação, no prazo de 15 dias. O 6 fala da sentença penal condenatória. O 7, da sentença arbitral. O 8, da sentença estrangeira homologada pelo STJ. E o 9, da decisão interlocutória estrangeira quando teve a concessão do execuado. Bom, então nós estamos falando de títulos executivos que não tiveram no juízo cível um processo prévio. Observa que a sentença penal, o processo original dela está lá no juízo criminal. Então, já que eu não tenho nada no cível, eu não tenho como intimar o executado, o devedor, para poder cumprir. Eu preciso citar ele. No cível ele não foi citado ainda. Observem isso. A sentença arbitral, a mesma coisa. A sentença estrangeira, a mesma coisa. Então, quando eu não tenho um processo anterior no juízo cível E eu vou iniciar o cumprimento de sentença nesse juízo Eu vou citar o executado Que ainda é devedor, né? A gente chama de devedor, de executado De autor e réu, tá certo? Então, eu vou citar esse devedor, esse executado Para que ele ou cumpra a decisão judicial em 15 dias Ou a liquidação seja ali resolvida, né? E iniciada em 15 dias, dependendo do procedimento A gente viu que existe o procedimento Nesse caso seria o procedimento comum, né? Não seria arbitramento Então, eu utilizaria o trâmite do procedimento da liquidação Que está definido lá no artigo 510, 511 Pessoal, é só, a questão aqui é só saber Quais situações que ele vai ser citado Porque as outras todas, ele vai ser intimado Afinal de contas, todas essas outras aqui Vêm de um processo E nesse mesmo processo eu vou fazer o cumprimento da sentença É um processo só Que é o que a gente chama de processo sincrético, não é isso? O processo sincrético começa com a petição inicial E termina com a satisfação do credor Essa satisfação pode ser de forma antecipada Pode ser com a prolação da sentença E pode ser apenas com a realização da execução Tá certo? A autocomposição judicial Essas duas aqui, né? Tá falando referente ao inciso 2 A judicial Ela pode envolver sujeito estranho ao processo E versar sobre relação jurídica Que não tenha sido deduzida em juízo Imagina que essa autocomposição Tá sendo sobre alimentos Imagina que existem duas pessoas discutindo alimentos A mãe pedindo alimentos O filho, né? Representado pela mãe pedindo alimentos pro pai E na hora de fazer um acordo A mãe, por exemplo, fala assim Ah, eu quero aproveitar, então, que vamos fazer um acordo E aquele outro processo que eu iniciei Pro outro filho Incluir nesse acordo Se não tivesse esse dispositivo Eu não poderia incluir um terceiro Porque ele é estranho ao processo E aqui fala que pode sim Pode envolver sujeito estranho ao processo Mas ainda Versar sobre relação jurídica Que não tenha sido deduzida em juízo Então imagina que no momento da autocomposição Os pais resolvem decidir sobre a guarda também E a guarda ainda não tinha sido Uma relação jurídica discutida no processo Eu posso fazer isso pra aproveitar aquele acordo? Posso sim Tá certo? Bom, então, nesse primeiro momento Primeiro bloco de execução A gente fica por aqui Espero vocês na próxima aula E aí E aí E aí E aí